Existem diversas formas de se entreter, um bom filme, independente do gênero, uma música da nossa banda preferida, programas de TV e, é claro, novelas. Há várias histórias capazes de nos prender em frente à televisão por horas. Algumas ficaram marcadas de uma forma sem igual e ainda são amadas pelo público. Assistir uma boa novela pode ser considerado por muitos a melhor forma de entretenimento possível. Algumas pessoas dedicam-se meses das suas vidas acompanhando, geralmente no final da noite após um dia cansativo, uma boa história. O Brasil é referência nesse assunto, visto que algumas produções já ganharam grandes prêmios internacionais. Geralmente elas retratam o cotidiano da maioria dos brasileiros. As novelas se destacam e conseguem grandes picos de audiência para as emissoras. O horário das noves é talvez o mais buscado por todos e as histórias que passam nesse horário marcam a vida de muitas pessoas. Mas não só as novelas do horário nobre ficaram marcadas. Várias novelas das sete foram bastante amadas pelas pessoas e são lembradas com carinho até hoje. O Beijo do Vampiro foi uma dessas novelas. A novela estreou em 2002 e tinha Kaique Brito como um dos personagens principais. A trama da novela acompanhava o seu personagem chamado Zeca, que acreditava ser um menino comum, mas que acaba descobrindo que é um vampiro. Já se passaram 18 anos desde que a novela foi ao ar. Por isso nós aqui do canal Diogando decidimos mostrar como estão hoje em dia os atores que fizeram essa novela. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram, que é diogando com dois ós. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Número 10. Julia Lemertz. Julia é uma atriz que sempre dá as caras nas novelas da Globo. Na novela ela interpretou a personagem Martha Broomer. Hoje a atriz já possui 56 anos e continua atuando. Número 9. Claudia Raya. No Beijo do Vampiro a atriz dava vida a Vigativa Mina, que era a mulher de Boris. Assim como todas as personagens de Claudia, essa também foi amada pelos telespectadores. A atriz continuou seu trabalho na televisão e também bem reconhecida no teatro. Seu último trabalho como atriz foi na novela das sete, Verão 90. Ela também foi jurada em um programa da TV Cultura chamado Cultura, ou Musical. Número 8. Flávia Alessandra. Na trama, Flávia interpretava Lívia e Cecília. A segunda era uma princesa do século XII que tira a própria vida. E depois de séculos, ela volta como Lívia. Flávia nunca saiu dos olhares dos telespectadores. Já participou de várias outras novelas de sucesso, como por exemplo, Salve Jorge e Além do Horizonte. E ela está participando da atual novela das sete, Salve-se Quem Puder. Número 7. Tarcísio Meira. Tarcísio é um ator brasileiro. Considerado um dos maiores atores e galãs da sua geração. Sacou época com seus personagens no cinema, no teatro e na televisão. Durante décadas, eternizou a televisão com mocinhos e vilões que marcaram a teledramaturgia nacional. Casado com a atriz Glória Menezes, tem um dos casamentos mais duradouros da televisão brasileira. Os dois são pais também do ator Tarcísio Filho. Tarcísio Meira, em O Beijo do Vampiro, interpretou o personagem Duque Boris Valadesco, ou Igor Pivomar, em sua forma humana. Com essa novela, Tarcísio ganhou vários prêmios, incluindo Melhores do Ano do Domingão, como melhor ator. O seu último trabalho na TV foi em 2018, na novela Orgulho e Paixão. Número 6. Luiz Gustavo. Luiz é um ator bastante conhecido na Globo. Ele é bastante lembrado pelo personagem Wanderlei Matias, ou Vavá, no programa Sai de Baixo. Na novela O Beijo do Vampiro, Luiz Gustavo interpreta Galilei, que é uma espécie de caça-fantasmas dos velhos tempos. Hoje, o ator segue atuando e está com 86 anos. Número 5. Alexandre Borges. Em O Beijo do Vampiro, Borges fazia o papel de Rodrigo, que era casado com Lívia. Assim como Flávia Alessandra, o ator sempre esteve atuando, tanto em filmes como fazendo novelas. O seu último papel foi na novela das sete, Verão 90. Número 4. Neila Torraca. Neila Torraca fazia o papel de Nosferato em O Beijo do Vampiro. O consagrado ator sempre deu aos seus espectadores o melhor de si em suas atuações, tanto antes como depois dessa novela das sete. Ele continuou no cinema, teatro e televisão com inúmeros trabalhos. O seu último trabalho foi na série televisiva chamada Cine Hollywood. Número 3. Cecília Das. Em O Beijo do Vampiro, Cecília interpretou Bia. E diferente da maioria dos seus colegas, ela preferiu abandonar a sua carreira de atriz. O seu último trabalho como atriz foi em 2012, no filme Gonzaga de Pai para Filho. A ex-atriz e atual psicóloga disse que tinha a sensação de estar mergulhada demais no universo de atriz. Então ela começou a estudar psicologia para experimentar. Ela se apaixonou pela área e começou a se ver atuando nela. Abre aspas. Foi um processo de desidentificação do universo da arte cênica e uma identificação como psicóloga. Número 2. Débora Seco. Na novela, ela interpretava Lara, uma mulher que era bem vaidosa, sensual e ardente. Depois dessa novela, ela fez personagens icônicos e marcantes como Darlene em Celebridade, além de se consagrar no cinema, dando vida à garota de programa Bruna Surfistinha. A atriz continua atuando e atualmente está na novela das sete, Salve-se Quem Puder. O ator era o personagem principal da novela. Ele é lembrado por seu papel de Bernadette em Chocolate com Pimenta e também pelo Beijo do Vampiro. Entre 2012 e 2017, ele morou em Los Angeles e estudou cinema e fez alguns filmes estrangeiros. Hoje, Kaique possui 31 anos de idade e seu último trabalho na televisão foi na novela Verão 90. Então é isso, galera. Eu vou deixar aqui uma menção honrosa a alguns atores, como Tato Gabos Mendes, que era o Bartô. Juliana Lomã, que era a Pandora. Tony Tornado, que era Pedro Delgado, o Godzilla. E Beth Goffman, que era a Amelie Jolie. E aí, quem que vocês acham que mais mudaram? Me diz aí embaixo nos comentários. Tem alguma outra novela ou seriado que vocês queiram ver como estão os atores hoje em dia? Também comenta aí. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! 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 E aí Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma